Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a Nando Camargo Motors. Hoje nós vamos falar do HB20 Vision, a versão intermediária da motorização 1.0 aspirado. E eu vou trazer para vocês todo o conhecimento técnico e apresentação desse carro em detalhes. Vamos lá? O HB20 da versão Vision 1.0 traz um pacote de opcionais bem completo. Assim como na versão Sense, ele vem com os faróis, com máscara negra. Diferencia-se nas rodas de aro 15 polegadas com calotas, calçado de pneus Michelin. O carro, além de trazer os retrovisores na cor do veículo com repetidor de seta, também acompanha as maçanetas já pintadas na cor da carroceria do carro. A versão 2020 do HB20 conta com um layout bastante diferenciado, onde todas as peças se encaixam de uma forma harmônica, onde não se tem nenhuma forma saliente. Isso faz com que se tenha menor arraste de vento. O design do HB20 na linha 2020 foi todo planejado para diminuir o arraste de vento e melhorar a eficiência aerodinâmica do carro. A depressão que se tem no capô do veículo faz com que o ar levante sobre o carro, escoe sobre essas depressões que se tem sobre o teto e desça atrás do veículo no formato de funil, diminuindo o arraste aerodinâmico e o turbilionamento atrás do veículo. Os vincos marcados e as linhas fluídas do HB20 fazem com que se tenha distribuição de vento de uma forma aerodinâmica no veículo. Ainda na parte traseira, os vincos começam em zero, vêm sobre a parte traseira do veículo, formando um aerofólio que diminui a probabilidade de sujeira sobre o parabrisa traseiro, uma vez que o ar que recogita na parte traseira do veículo não atinge o parabrisa traseiro. Com denominação capa, a motorização 1.0 aspirada do HB20 traz 80 cavalos com álcool e 75 cavalos da gasolina. São 10,5 kgfm de torque. No interior do HB20 Vision, onde nós temos as maiores diferenças em comparação à versão Sense, iniciando pelos bancos com um tecido diferenciado. O HB20 Vision vem equipado com as versões Blue Audio e Blue Media. A conexão para smartphones com sistema operacional Android se dá através de um aplicativo chamado Android Auto, onde você paria seu celular através do cabo e tem disponível todos os aplicativos compatíveis, sendo eles, por exemplo, os que estão instalados aqui, o Mapas, Spotify, Telefone, o próprio serviço de Hyundai, assim como as configurações. Aqui a gente volta para a tela do próprio sistema Blue Media, onde você vai ter rádio, AM e FM e também os demais tipos de mídia, como o pendrive. A conexão do sistema Blue Media do HB20 2020 é total. Assim como nós vimos a conexão com o Android Auto, também é possível conectar com o seu iPhone através do Apple CarPlay, onde temos disponíveis todos os aplicativos compatíveis do seu smartphone disponíveis na tela da Blue Media. Estamos falando da versão do Waze, músicas, Spotify, próprio telefone, contatos, ligações e contatos recentes, favoritos e muito mais. Como itens de conforto, o HB20 traz o ar-condicionado e também a direção elétrica, que faz com que você tenha muito mais facilidade na hora de realizar suas manobras, além de segurança em maiores velocidades, pois ela também tem um acionamento, o qual aumenta o peso do volante para que você tenha maior segurança em realizar alguma manobra acima de 60 km por hora. Falando em segurança, o HB20 desde a versão Sense, que é a versão de entrada, conta com um airbag duplo, ABS e EBD e propicia uma maior segurança para os passageiros. Além disso, o aço que é produzido no HB20 também é fabricado pela Hyundai e garante uma maior dureza nas colunas estruturais e no monobloco do veículo. O painel de instrumentos da linha 2020 traz um design totalmente novo também, melhorando a possibilidade de leitura de todas as informações do painel de instrumentos. À esquerda nós temos o contagiro, à direita nós temos o velocímetro, ao centro, marcador de temperatura do motor e marcador de quantidade de combustível no tanque. Mais abaixo nós temos o trip A e o trip B, que são os odômetros parciais, média de autonomia, quantos quilômetros se pode rodar com o combustível que ainda se tem no tanque, uma média de consumo por período, uma média de consumo instantâneo, que auxilia no momento em que está se guiando o carro a melhorar a autonomia do carro, mais uma vez a média de velocidade que está sendo percorrido no período, mais uma vez aqui um cronômetro que pode ser marcado o período de tempo de um ponto ou outro, e mais uma vez teria uma outra página que ela não está disponível aqui no momento, mas que é após a ativação do carro, o período de revisão. Então esse carro vai contar sempre com 10 mil quilômetros ou um ano para ser feita a próxima revisão do carro. O HB20 Vision já traz de série a chave no formato canivete, muito mais praticidade, conforto e elegância para a chave do seu Hyundai. Além disso, os telescomandos de travamento e destravamento do alarme estão presentes na chave. O HB20 Vision conta com retrovisores elétricos, vidros elétricos nas quatro portas e função on-touch para o vidro do motorista. No interior do HB20 Vision, assim como nos demais modelos, nós temos encosto de cabeça para todos os passageiros traseiros e cinto de três pontas para uma maior segurança. E aí, pessoal? Esse foi o HB20 Vision, a versão 1.0 aspirada intermediária. No próximo vídeo nós vamos ver a versão Evolution, que é a versão topo de linha da linha 1.0 aspirada. Não esqueça de inscrever-se no meu canal do Instagram, inscreva-se também aqui no YouTube, ative o sininho para ver os próximos vídeos e deixe o seu comentário, dá um joinha aí para nós ajudar no canal. Muito obrigado. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri